e eu tomo aqui de volta depois de bastante tempo trazendo aqui o subnáutico below zero eu já trouxe aqui no canal uma série do jogo base e cara é um jogo incrível vamos jogar aqui hoje esse below zero casete é uma série mano depende completamente de vocês tá tudo depende de vocês o canal anda é uma maré muito ruim mas somente vocês conseguem levantar esse aqui de novo então se você gosta do canal gosta desse jogo deixa bastante comentário like rapizão e compartilha que isso vai ajudar demais beleza vamos nessa jogar aqui tô jogando o vanilhão sem nenhum mod não sei se vou precisar de mod no futuro a gente vai vendo sair tá é meu primeiríssimo contato com o game aqui eu não sei absolutamente nada desse aqui beleza a sobrevivência no ok quando investiga a morte da tua mãe liberdade com a de cor um sobrevivência né que é o padrão vamos nessa e depois da frente eu tenho um campo de que eu o que que ela tá seguindo o meteoro eu não entendi o rapaz que é que ela tá seguindo meteoro eu não entendi Não! Ok Nossa Ok Tem um dropzinho caindo ali, cara Bom, vamos pra lá, né? Não sei se é pra lá que eu tenho aqui, mas vamos nessa Cápsula de salvamento é essa daqui? Deve ser, né? Ok Olha lá Ai, caramba, eu acho que... Ah, fora é uma... Peraí, calma Ali tá falando que é minha temperatura Tá, calma lá Vixe, caiu na água, foi? Tá Ah Interessante Ah, não, é porque são... Um é a temperatura Outro é oxigênio ali, tá? Aí ele inverte, ó Ok A gente tá aqui fora Entendi, entendi Bom, nem sei se é pra ir pra cá, né? Mas vamos descobrir aí Cara, Subnautica é um dos melhores jogos de sobrevivência que tem, mano Sério É, a galera costuma falar que esse aqui não é tão bom quanto, né? Mas vamos ver, né? Já falaram aqui pro meu estilo de jogo, talvez ele seja mais interessante Ok Beleza Lamento pela sua irmã Eu quero oferecer minhas condolências sinceras sobre a passagem da sua irmã Eu tenho que saber, Sam, melhor Bom, Ablosada, eu não vou estar lendo essas coisas porque o jogo Subnautica ele tem bastante texto, tá? Mas quem quiser dar uma pausazinha e ler aí, beleza? Bom, a história do jogo aqui, a gente veio pra esse planeta tentar descobrir o que aconteceu com nossa mãe, né? Aparentemente ela morreu aí E a gente vai tentar descobrir o que aconteceu com ela, né? E a moça tá falando aqui sobre uma torre de rádio, né? Espero que encontre as respostas que procura, né? Beleza Ó, tem bastante mensagem aí, tá, Ablosada? Quem quiser dar uma pausa... É muita coisa, tá? Bastante coisa, cara É, se eu for ler tudo isso aí, ninguém vai assistir o vídeo Tá, aqui é o construtor, o craftador, no caso, né? Aqui no armazém não tem nada Beleza Ah, né? A gente vai ter que sobreviver por aqui, então, no caso, né? Tô achando o jogo mais bonito, tá? Do que o subnáutica base É, acho que faz sentido também, né? Ah... Ixi, não tá sempre sendo traduzido não, hein? Ok, essas coisas aqui pegam? Não Vou começar coletando bastante recurso aí, né? Deixa eu ver É, aí ó Minério de cobre E titânio Padrão, né? Vamos ver as coisas que a gente consegue craftar aqui já, né? Ferramentas e tudo mais Entra aí Tá Ah... Ah... Mineiros básicos Tá, dá pra craftar isso Ah... Equipamento Malha de fibra Borracha de silicone É, primeiro acho que a gente precisa de uma faquinha, né? Borracha de silicone Bateria Digitalizador Lanterna Tá Vamos lá, né? Ah... Bora ver, bora ver O problema é que no começo tem oxigênio é bem pouco, cara A gente já tá com fome Vamos ter que pegar uns peixinhos aqui, quarto, né? Ok Já vamos pegar isso aqui e água pra nós, né? Vem cá, vem cá, peixinho Vem cá Vem cá Beleza Coloco no inventário Água filtrada Isso aqui é a fonte de comida pra gente Calma, calma Aí sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Ai, 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 ai Sobe, 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 sobe ok Tá Vou pegar mais um peixinho aqui Pra conseguir comida Vamos ver A gente tem que fazer um scanner também, né? Boa, mais cobre Bora ver, bora ver Ó, a gente pega daqui Não, o silicone a gente pega, acho que é sem a faca Acho que não precisa da faca não Deixa eu ver Sobe aí Ó, que da hora Tá chovendo Que da hora Que legal as gotinhas Nossa Que da hora, véi Deixa eu ver Não, aqui não tem não, hein Deixa eu pegar mais quartos aqui Não é que vai precisar disso no momento? Mas a gente pega Bora ver Mais titânio Opa Esse ali é chumbo, se não me engano, né? Sobe, 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 sobe Oxigênio Tá, entendi 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 Eu preciso melhorar esse cilindro de oxigênio pra ontem, cara Cara, a impressão minha, o inventário é maior Bom, vamos ver, né? Vou pegar mais aqui, ó Pega mais esse Beleza Isso aqui a gente pega com a faca, se não me engano Isso aqui, cara, o que seria isso? Ah, a plaquinha só lá Que da hora Que da hora, mano Tá, vamos lá Vamos por partes, né? Ferramentas A gente consegue fazer balão flutuável Não quero isso por agora Digitalizador Hum, borracha de silicone A gente consegue ela Aqui Creepvine seed cluster Que isso a gente consegue, se não me engano Hum, não É o que a gente pega sem a faca Eu acho Já dá pra fazer fio de cobre Vamos fazer um aguit aí, ó Comer uns peixinhos assados Beleza Já come aí, ó Ahn, 23 de comida Nossa, bem pouco Bem pouco Ô, louco Mas aqui é hardware, meu patrão Porque A gente sempre pega uma coisinha inicial aqui, hein Planta laço Pra gente fazer a bateria Interessante que o craft aqui é diferente, tá? Então É Ixi Nessa escuridão vai dar Ui Pega o peixinho Será que dá pra cortar alguma coisa? Será? Não Cara, então Pra mim que seria aqui Dessas algas aqui, não é não? Tá Pega mais esse Pra mim que seria desse aqui É, não vai ser Vamos ter que procurar em algum lugar Pega mais água aí Pegar os peixinhos, né? Apesar que nada de tu pegar muito Que eles estragam rápido Ai, caramba Morri Morri Não Muito pouco, cara E esse bicho aqui é inimigo? Ah, não tá com a cara muito boa não, hein Sobe, sobe, sobe É, então Vou ter que procurar, né? Opa Será que é isso aqui? Ah, boa É isso Ok, pega tudo Isso aqui Tá Beleza, beleza Volta Respila primeiro Pega esse peixinho Pra nós comer Calma, calma Ok Bora lá Pega mais esse Que eu já vou fazer um estoque de água aqui, ó Aproveitar que eles estão Mansinho Beleza Olha lá Deixa eu já fazer minhas águas aqui Ok Faz agora esse peixinho aqui Fazer esse daqui Ok Beleza Ah, mano Eu acho que o que tem que fazer Primeiro de tudo mesmo É isso aqui, tá? Malha de fibra Malha de fibra A gente consegue aqui Amostra de água Arraste e gente É isso que a gente precisa da faca Exatamente isso Bom Com a bateria a gente já consegue fazer o scanner aqui Eu acho Deixa eu ver É Beleza A gente já faz o scanner Pra gente obter informações aí Ok Aí a gente vem aqui agora Aqui E faz o scanner Tô de bola Tá na mão Cara, deixa eu ver aqui Nossa Tem um monte de texto Que não traduziram Cara Que sacaneide, velho Deixa eu comer primeiro Vinte e três Come Tô também E Vinte e cinco de água Bebe aí uma grita Ok Tá Temos o scanner Espectroscópio usado para adquirir esquemas de tecnologia e dados sobre organismos vivos Ok Mas como eu falei A gente precisa da faquinha Pra ontem Não cara Botou errado Botou errado não Porta errada Você quer Eu tava no Gaptador aqui Realmente eu preciso encontrar a borracha de silicone Creep vine seed É a semente Cluster Deixa eu ver, né Será que ele vai estar embaixo das cavernas? Bora ver Preciso dar a nadadeira também Que o bicho nada A mulher nada muito devagar Sai louco Vamos ver Vamos ver Vamos explorar Cara Ah, achei aqui Eu não sei absolutamente nada Nada desse jogo aqui Quem tiver dicas aí Coloca nos comentários Que vai ajudar demais também Beleza Olha, já dá pra gente escanear as paradas aqui Oxigênio Não, não, cara Não, não Sai daí Que eu preciso Não, cara Eu tenho Nossa Não, não, não Ok, ok Eu queria pegar o coiso Se entrometeu na frente ali Peraí Que eu preciso pegar o coiso aqui Pega, pega tudo aí Pega logo tudo Vai Aí, ó Beleza Agora sim, fi Vamos fazer a faquinha Depois a gente consegue fazer o cilindro Respila, respila Vamos nessa Que da hora, cara Bora, bora, bora Vamos lá, vamos lá Nossa Preciso da nadadeira também, tá Deixa eu já pegar uns peixinhos pra já comer, né Vem cá, vem cá Peixinho bumerangue Tá na mão Bora Faz aí O city clone Aí, ó Beleza E agora a gente tem nossa faquit Toperson Ok, aê, pô Ó Aí sim Ahn Não, acho que o inventário é do mesmo tamanho Eu tava com a impressão de que ele era menor Aliás, maior Bora lá Ó, eu quero agora Eu quero agora Ahn Não, meu filho Ok Ah, com dois silicone aí, ó Malha de fibra Tá, vamos fazer a nadadeira logo Faz mais um desse Outro desse Nadadeirinha Tá na mão Boa A gente já nadou um pouquinho mais rápido Ok Agora Ahn Deixa eu me recordar aqui Calma lá Já Se sair também Daqui a pouco a gente precisa Comer A gente precisa agora de malha de fibra Que é com a amostra da alga Vamos nessa Isso agora tá fácil Faquinha em mãos Pra gente ir em qualquer uma delas Que a gente pega a amostra aí Legal e bonito Quer dizer, eu acho que é dessa daqui, né Bora ver A amostra de alga restringente Beleza Ok Bora, bora, bora Cilindrinho tá na mão Legal e bonito Esse jogo é muito da hora, cara A trilha sonora O visual dele Muito bom Faz aí, ó Acho que é uma só, né Que precisa E agora a gente vem no equipamento Aqui do moço Cilindro Padrão Aí, ó Adicionar esquema Tá Ok Ferramenta de reparo Apareceu aqui, ó Tá Mas por que eu preciso dela agora? Vamos ver Bomba de aflutuante Tubo Bússola Seria interessante uma bússola, tá? Quinto de primeiros socorros Ahn Sinalizador Ok É, cara Tem que explorar agora, né Tem o que fazer Bom, deixa eu guardar algumas coisas aqui nesse armáriozinho Que já ajuda, né Vixe, a alga vai estragar já, pô Não vai não Que eu vou gastar ela agora Bom, eu tô aqui com duas águas Deixa eu pegar mais um peixinho aqui pra gente assar Cadê meu pódio tá aqui? É... Pra gente sair pra explorar um pouco, né Escanear coisas também, né Ahn... Aqui Fica aí, vai lá Vai, filhão Ok Bora lá Bom, não... Por enquanto não tem nenhuma localização que... Ué, eu guardei meu scanner, foi? Tem nenhuma localização que ele tá mandando a gente ir, né Ué Cadê meu scanner? Eu não joguei fora não, pô Ih, olha lá Qual é, cara? Então tá, né Tem que fazer outro Pô, sacanede, pô Eu não joguei fora não, mano Será que joguei? Tá, pega um desse e um desse e a gente consegue fazer aí Ah, são dois planta-laço Bora lá, atrás disso, né Cara, será que eu joguei fora? Poxa, que viagem é essa, meu irmão Pronto, ó Tá faltando mais um desse daqui Aqui, ó Deixa eu ver se já tem mais aqui Inclusive, tem Já vamos pegar Porque a gente usa isso aí, tá Ahn... Ok Vou precisar de enxofre de caverna Agora Onde que eu vou encontrar Enxofre de caverna? O nome? Aquele enxofrezinho, né Deixa eu subir aqui Respirar Ok Tá, tem espaço ainda Vamos pegar mais aqui Que eu vi, ó Cadê, cadê Ih, perdi de vista Aqui, ó Tem mais aqui Bora ver, bora ver Ó, tem tipo umas Ah, tá Você quer uma lombriguinha aqui, véi Ok Tá, né Vamos nessa Beleza Mais aqui Bora, bora, bora Go, go, go Pronto Faça aí a bateria agora Ok Agora me dê meu scanner aí Meu parceiro Pronto Obrigado, viu E agora a gente consegue Escanear as coisas aí, pô Vamos demais Escanear tudo aí, ó Colatar informações É, deixa eu ver se eu consigo Pegar isso daqui Não, sei que dava Ok Isso aqui eu não escaneei não Ok Isso aqui já foi É bom tu escanear tudo, tá Pra coletar informação De recursos e tudo mais, né Ponte de coral Ok Isso aqui também, ó Canei tudo Isso aqui já Não precisa Isso aqui Pink narrow leaf Só pra respirar Pra ver Aqui não precisa Olha os bichinhos aqui, ó Ok Vamos fazer alguma coisa com isso aqui Não, né Ok Tá Bora ver Vamos dar uma olhada aqui, ó Tchum Tá Por enquanto Eu não vi Nenhuma vida hostil Que continue assim Por favor Opa Caverninha Ué Não é não? Acho que eu não consigo nem ir pra ali Ih Tem um colisor aqui invisível, bicho Então tá bom, né Opa Fragmento do C-Glide Esse que nós goste Tá Faltou escanear isso aqui Luna plant Aqui também Ok Não pega nada disso Nada disso aqui também Bora lá Bora lá Acho que só foi Eram quantos do C-Glide? Um de dois, era? Dá uma olhada Bem que nem adianta eu ficar muito aqui, não Porque aqui Ficar fora é pior, né É um de três Faltam três esquemas ainda Três peças pra gente escanear, né Caraca Tá caindo granizo, velho É granizo, velho Eu acho que é, pelo menos Tá, bora lá Vamos continuar a Exploration aqui Uns peixinhos aqui pra gente escanear Ok O que seria isso aqui? Nossa, um peixe Que legal, cara Peixe buraco titã Me congelaram Quem é que me congelou? Foi o pinguim? Ou foi esse moço aqui Porque eu cheguei perto? É da mãe? Toma aí, eu peguei você Tá Não gostei Eu consegui fazer alguma coisa com esse peixe aqui Ai, ai Cuidado, mãe Pera aí Lazarento Pera aí Vou dar uma facada em tu Lazarento Toma aí agora Ai Respila Ok, ok Deixa eu ver Tem mais coisa pra gente escanear aqui Algarra Violeta Bela Beleza Como é que estamos de comidinha aqui? Deixa eu comer Espeixo aqui Começo aqui Beber essa água Beber essa água Pronto A gente já consegue explorar um pouco mais aí Antes de ter que voltar, né? Bora lá Bora lá Opa Outro fragmento aqui Dois de três Vem pro pai Esse gladio ajuda demais, cara Não é só a bateria dele, né? Então Deixa eu ver Cara Vou ter que ver alguma fonte de bateria pra gente Porque A gente vai ficar dependendo dessa paradinha aqui, ó Talvez a gente consiga plantar ela, né? Não sei Tá, tá, tá Tô subindo, tô subindo Opa O que é isso? Tá, vamos voltar lá pro pod Não gostou aí, hein? Pra ver Bom, tá me indo bem Pegar uns peixinho aqui Pegar uns peixinhos aqui Pegar mais uns peixinhos pra gente comer quando chegar lá Tá, tá bom, tá bom Tô subindo, tô subindo Tô subindo É bom que a exploração desse jogo aqui Ela vai ser muito Na superfície também, né? Assim eu espero, pelo menos Vamos ver se a gente consegue passar por aqui Eu não tô gostando dessa escuridão, tá? Mais cobre, boa Pega mais aqui Ih, caramba Eu vim pro outro lugar Nossa Eu vim pro lugar errado, ó Mas tá bom Tá ruim, não Detector de minerais Boa Isso aqui é uma coisa Opa Kit médico Detector de minerais Tá Mais coisa aqui Não Eu pensei que eu tava Tá, tá, tá Nossa, acaba muito rápido Eu pensei que eu tava indo pro Pro pod, pô Acabei encontrando um lugarzinho aqui sem querer Respila Volta Cadê o moço? Deixa eu escanear o macaco-marinho Beleza Ah, velho É ele que rouba o coiso, mano Não, velho Não, 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 não Me dê uma coisa de volta Não, cara Ah, qual é, mano? Ô, lazarenta Ah, cara Tem que roubar mesmo na escuridão ainda Pra eu não te enxergar Fio de uma lazarenta Qual é, velho? E eu achei que eu tinha jogado fora Aí a labrosada Como é que Exeu o menino Fio de uma égua Ele veio pra cima de mim Agora eu vou meter a facada Não quero saber, não Não sei nem o que é isso Mas eu vou pegar aqui, tá? Pegue, 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 pegue Deixa ele vir Deixa ele vir pra cá Que ele vai ganhar o dele Deixa ele vir Apesar que ele rouba O que tu tem em mãos Eu acho, né? É, deixa eu pegar uma arma Que você vai ver Você vai ver Tente roubar de novo Tente Ah, tem mais coisa aqui, ó Já ia deixar as coisas pra trás aí Mais água, boa E, ó, também Ah, opa Ração, boa Bora ver se tem mais coisa aqui Aproveitar que tá No escuro Que as coisas ficam brilhantes ali, ó Tá vendo? Opa Isso aqui é sal, né? Boa Dá pra gente fazer uma água melhorada Opa Ah, não Eu tô sem um escândalo Não Ah, mamaco lazarento, velho Ó, é, mano Vamos voltar, vamos voltar, brusada Aqui, fi, de uma égua, mano Dá pra passar por aqui, não, né? Dá, não Tem que fazer Ou dá por aqui? Acho que por aqui dá, dá, dá Miserento, viu? Ah, pô Tem umas coisinhas Que é bastante coisa Que é comida e água Aqui também, ó Isso aqui, ó Dá três, ó Pode comer aí, ó Aí, ó Dá pouquinho Mas já ajuda Sobe, sobe, sobe Por isso que é importante Tu meter a faca em tudo Cadê meu pod? Meu pod? Meu pod? Achoo Ok Bora lá, né? Vou ter que fazer outro Aí, ó Detector de minerais Ah, detector de proximidade Usado pra localizar Materiais, fragmentos E outros itens Com sinais identificáveis Boa A gente No jogo base A gente precisava Montar uma Uma estrutura, né? Que tem um radar Um scanner Interessante A gente consegue fazer, hein? Interessante Tá, deixa eu fazer Uns peixinhos aqui Pra nós comer Apesar que eu tô cheio, né? Putz, não Deve ter feito agora, então Transformar em água Isso aqui Ahn Cara Pior que não tá aparecendo aqui A água mais boladinha Era sal Era sal e outra coisa Não lembro Bom, por enquanto A gente vai se virando Com essa água aqui mesmo Bora lá Faz outra bateria E lá vamos Nós Pra fazer outro scanner Aí, obrigado Viu? Passo nem perto mais Desse mamaco lazarenta Ladão Vá Tá, vamos tentar fazer Preciso de uma bateria Um fio de cobre Deixa eu ver Eu acho que eu tenho Um cobre aqui Cobre Tá É... Fio de cobre Outra bateria Agora vem aqui Ahn Borracha de ciriclone Tem aqui Aí, ó Tá na mão O scannerzinho Fio Hehehe Boy Aê Tá Pedaço de calcário Ouro Minério de prata Afloramento De galena Quartos Do fragmento Vamos procurar fragmentos Aqui, né Pô, caramba Eu tô pensando Toda vez que isso aqui É a porta, pô A porta é isso aqui Bora ver Aí eu Selecionar o anterior Aí eu clico, é Ué Não entendi Ele já tá escaneando? Pelo visto sim, né Que já tá comendo bateria Pelo visto sim Tá, vamos procurar Esses fragmentos Ceglade aí, né Olha lá Que fita uma égua Tu vai ver Nem chegar perto de tu, não Deixa eu tirar a coisa da mão Oi, caramba Sai, sai, sai Se eu tirar as coisas na mão Ele me rouba ainda Deixa eu ver Dá um socão nele Ah, ele quer o que tá na mão da gente, pô Ah Tem que tirar as coisas da mão, pô Quando ele chegar perto Não, ele rouba mesmo Vamos ver, vamos ver Olha, coisa diferente aqui Opa Ai Oh, oh Ai Me lasquei Nossa, véi Vou morrer Nossa senhora Logo dois Errou Morri Já era Já era, já era, já era Não, véi Eu esqueço, véi É muito pouco O oxigênio, cara Morreste Horas pôs É, eu não sei o que é que tu perde Quando morre, tá Começo aqui Ah, então tá bom Bora lá Vou logo na caverna Que eu achei o Perigo de um solapo O bichinho que ia dar o enxofre Já mais aí, ó Cada um dá três Nós já comem, ó Quatro no caso É Um monte de comida aí, pô Pô, acho que eu achei a caverna Acho que é essa daqui É essa mesmo Ninho do mamaco marinho Olha Boa, garoto Ah Um digitalizador Ok Opa Alga raiz Vamos ver se ele dropa alguma coisa Aparentemente não, né Tá, 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 tá Chato, pra miséria Ah Vejo a hora de ter mais oxigênio, cara Ou então algum robozinho Debaixo d'água Pra Pra nós poder explorar Igual o meu Meu Simoth Ó Ainda bem que eu peguei outro, né Ou vai ver Ah Era o meu Ele rouba e leva pro ninho Interessante, cara Ah Inclusive isso aqui é consumível, ó Quer dizer Eu acho que é Comida e água Ah, pô Oxe Tem bastante consumível aí Pelo mapa Ah Da hora Da hora demais, cara Da hora demais Mas Ah Acho que é da ali, né Ih, cara Falando isso Entrei na caverna E não peguei o O enxofre Ih, me lasquei Isso aqui tá com um cara Que é agressivo, tá Planta de oxigênio Ah Nossa Que legal, cara Que da hora Tá Tem essa caverna aqui Bora ver Eu preciso do enxofre, pô Era essa? Não era Opa Beleza, fi Podemos fazer esse glide agora Ou já podíamos Pega mais esse Pega mais esse E esse paredão aqui Tá Pega aí Mais um peixinho Pra nós comer Se bem que eu não tô Precisando de comida Tô precisando Do enxofre mesmo Campeão Ok Bora, 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 bora Bora, bora Tá Ó Tem mais oxigênio Opa Ali, ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai outro outro a nós é o fragmento dele saiu o que é isso nossa ele só roubando sigla da galera velho olha isso que filha da mãe e pega respira esse não vamos aí seu lazarento vem pra cá sai 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 nossa velho interessante eu pensei que ele dava enxofre mas não é aqui não aí aqui só dá o ovo né aí me acho que o opa prata aí sim vamos subir vamos subir vamos subir e o enxofre cara eu pego de onde ele será que era dele não descobri né ó meu filho respira respira pelo amor deus nossa desce muito tá vamos voltar agora para ver o que a gente precisa se glide né o vento já pega isso aí hoje tem comida demais aqui pô aí ó não velho não mano roubou minha faca filho de uma lazarenta não cara não vem não aí peguei 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 de volta peguei de volta peguei de volta peguei de volta sai 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 a misericórdia vem pra cá não é para ver aqui para usada é ele tá tá aqui aqui bateria lubrificante fio de cobre dá para fazer também não sei se vai dar para fazer agora né bateria para fazer uma bateria tá na mão aliás aqui no caso cadê purificante fio de cobre fio de cobre não dá né e o de cobre não dá não dá precisamos de cobre ok beleza vamos atrás desse cobre para gente fazer o seaglide mas isso vai ficar para o próximo episódio brosada obviamente se tiver isso não é uma certeza de ser uma série isso depende completamente de vocês beleza então já sabe o que fazer curte comenta compartilha com curte bastante aí comenta bastante deixa o rapizão que isso ajuda demais Beleza então é isso tamo junto até a próxima e fio E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí